Música Continuando aqui o vídeo aqui mano, Suzana aqui ó, se liga, tanto de gente mano, as linhas do parceiro aqui ó Granada Sem Pino, aí o pai do Beto vai dar uma granada aí Valeu, Granada Sem Pino, é nóis mano, vamo junto Linha do pessoal da Granada Sem Pino aí, o pai do Beto, é nóis mano Aqui olha as carretilhas, se liga nas carretilhas Que a gente tira de todo tamanho aqui mano Oi? Deixa eu até tirar uma foto aqui né mano Música 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 As carretilhas top, tudo top Depois eu vou ali no fundo, ver umas linhas ali também Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.